Você me deu seu coração, eu lhe dei o meu também Seu amor na vida me faz bem, nos amamos assim como ninguém Só Deus sabe como terminar Seu amor na vida me faz bem, nos amamos assim como ninguém Só Deus sabe como terminar O seu jeito, medo e dor, eu ganhei eternamente O seu amor de presente, só Deus sabe como terminar Tudo isso um dia vai passar O seu amor de presente, tudo isso um dia vai passar Mas meu coração não quer aceitar Você me deu seu coração, eu lhe dei o meu também Seu amor na vida me faz bem, nos amamos assim como ninguém Só Deus sabe como terminar Seu amor na vida me faz bem, nos amamos assim como ninguém Só Deus sabe como terminar